A prisão do acusado que diz se chamar Francisco Bruno de Souza, de 18 anos, foi feita por policiais militares do 18º Batalhão da PM de Presidente Dutra. Depois de furar o bloqueio de uma barreira policial em senador Alexandre Costa, Bruno foi perseguido e preso nas proximidades do bairro São José. Quando ele visteu a viatura, esse rapaz aqui, ele entrou dentro do carro e arrancou novamente. Nós fizemos a perseguição, ele entrou ali pelo bairro Campo Dantas, saindo ali pelo João Martins, onde foi abordado ali uma rua sem saída. Eu acho que ele não sabia se tinha saída por lá. Ele saiu correndo, nós conseguimos pegar e trouxemos para cá para a delegacia para fazer o cabimento do cabelo. De acordo com a polícia militar, Bruno e mais dois comparsas estavam de posse de duas caminhonetes Chevrolet S10 que teriam sido roubadas em Teresina. Uma estava sem placas e a outra com placa falsa de São Luís. Bruno Souza não portava nenhum documento no momento da prisão e se negou a gravar entrevista com a nossa equipe. Ele fala aqui que ele é de Caxias, agora a gente não sabe de onde ele é realmente, porque as duas S10 que eles estavam trazendo, essa que está de placa OXOJB1717, eles estavam trazendo para cá para passar para um tal de gordinho que vinha de pedatriz, só para passar para esse gordinho aqui. Só que ele está dizendo que ele não conhece esse tal de gordinho pessoalmente, só por nome. E a outra S10, sem placa, S10 branca sem placa, também de vidro fumê que passou pela gente, nós conseguimos abordar ali por trás do posto Planalto. Eles abandonaram ela lá e conseguiu evadir do local e levando a chave. Essa via, essa que está aí também, que nós trouxemos com guincho, rebocada para cá, para a delegacia. Foi preso só o Bruno? Só o Bruno que foi preso. O outro fugiu? Os outros evadiram-se do local. No porta-luvas de um dos carros, foram encontrados documentos em nome de Dejaqueline Pereira Lopes Albuquerque. Segundo a Polícia Civil, ela seria funcionária da empresa, dona de uma das S10 roubadas. Francisco Bruno prestou depoimento ao delegado Marcos Vinícius e disse que recebeu 300 reais de um homem identificado por Júnior para trazer os veículos de Caxias até a presidente Dutra. Ele tem passagem pela polícia? Ele não apresentou documento. Até o momento, pelo nome que ele forneceu, a gente não localizou nenhum mandado de busca em aberto. Mas a gente ainda vai aprofundar as investigações nesse sentido. Ele chegou a falar dos comparsas que estavam com ele? Não, ele não falou de nada. Ele só falou esse nome de Júnior, que seria supostamente quem entregou o carro para que ele transportasse, mas não deu maiores detalhes de quem pode estar junto com ele nessa situação aí. Nós conversamos com o sargento Adelban Albertão hoje pela manhã e ele falou de um suposto comprador do veículo, o Gordinho de Imperatriz. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Eu creio que esse nome, pelo que eu ouvi dele, provavelmente é um despiche, é falso. Ele disse que entregaria esse carro aqui em presidente Dutra para o Gordinho. Só que eu acho que ele está dizendo isso para despistar. Na verdade, não é o Gordinho, não com esse nome. E será autuado em quais crimes? Num primeiro momento eu vou autuar ele pelo crime de receptação, mas a gente vai fazer a perícia, ele pode ser autuado posteriormente também pela falsificação e clonagem da placa. Algum proprietário dos carros já foi localizado, já foi contactado? Já. O carro que foi pego na propriedade dele é de uma pessoa de Teresina, que foi vítima de roubo lá, e a gente já entrou em contato e deve estar recebendo esse carro amanhã.